E fala mais aí, você falou desses seus hábitos. Eu tenho um em particular, queria que se você puder compartilhar aí alguma estratégia, alguma técnica, você já falou aí das três metas, tem alguma outra técnica ou atividade, sei lá, tipo, lagre da manhã, por exemplo, tem gente que utiliza, que você utiliza e acha muito útil? Então, se tem algo que eu tô fazendo agora que eu, eu admito, eu achava completamente assim, balela, sabe? Eu achava que era coisa, ah, isso aí é papo, não sei o quê. Meditação, velho. Meditação e técnica de respiração. São duas coisas que, assim, todo santo dia eu faço isso, cara. É uma coisa que, cara, te acalma e as pessoas não têm noção dos benefícios que isso tem, sabe? E justamente você perguntou do conteúdo do Instagram. Cara, no meu Instagram eu sempre tento passar esse tipo de coisa, sabe? Porque, beleza, a foto de céu ali é bonita, a foto na praia é bonita, mas o que isso tá te agregando de fato, né? Então, eu sempre tento pensar por esse lado, sabe? Por que a pessoa tá assistindo meu story ali? Por que ela tá ali, de fato, entendeu? Então, se ela tá desperdiçando, desperdiçando, entre aspas, o tempo dela ali no Instagram, na rede social, eu quero que se ela estiver me vendo, ela esteja, de fato, evoluindo um pouco, sabe? Esteja, de fato, aprendendo alguma coisa nova. E entrando nessa questão que tu pediu, velho, eu acho que seria isso, mano. Meditação é muito importante, eu faço pela manhã. E técnica de respiração. Eu uso o Wienhoff, eu gosto bastante. Tem vários estudos até. Inclusive, é comprovado que 5 minutos de tu fazer a técnica de Wienhoff, libera mais adrenalina do que tu pular de bungee jump pela primeira vez. Então, pra vocês terem noção, né? Caraca. É, e é basicamente tu fazer uma respiração sentado, assim. Não tem nada demais. É tipo, você só faz o que ele tá falando ali e tudo certo. Sim, sim. Eu já pratico o Wienhoff. Eu tenho um amigo meu que ele faz o Wienhoff com 30 flexões depois. Caraca. Ele para de respirar, né? Naquela parte de você prender o ar. Sim, sim. Ele vai fazer as 30 flexões e faz 30 flexões sem respirar. E eu fico... Caraca, mano. Mas ele faz flexões sem respirar, velho. É, pelo menos eu entendi isso. É muito bom, mano. É, mas dizem que é uma sensação super gostosa, tá ligado? É da hora quando você sente a respiração e... Mano, você sente a língua ficar alcalina. É muito louco. Mas quando você fala que você faz... Cara, tu sente o teu cérebro assim, ó. Parece que ele fica pinicando assim, ó. É surreal, velho. É. É muito louco. E quando você fala que você faz a técnica, você faz os três pilares, não é? Porque ela tem três pilares, se eu não me engano, não é? Sim, isso mesmo. Sim. E o banho gelado também? Cara, banho gelado é a melhor coisa que tu pode fazer na tua vida, tomar banho gelado. Improviso energia, aumenta a imunidade, acelera o metabolismo. Cara, é surreal, velho. É o viciado do movimento pessoal na nossa frente. O estereótipo do viciado. Daqui a pouco ele vai falar, cara, você tem que fazer caminhada ouvindo podcasts, mano. Podcasts e audiobooks. Que é a melhor maneira de você aprender. Cara, eu mudei a minha bio esses dias, inclusive, mano. Um amigo meu sempre me fala que, cara, tu é viciado em viver, né? Eu falo sim, mano. Eu sou viciado em viver, mano. Eu gosto, eu gosto de viver, mano. É uma coisa incrível, entendeu, mano? Eu gosto, eu gosto, eu gosto.